Fala, Fábio! E aí, meu povo, minha pova, tudo bem com vocês? Super saudade, estou desaparecida há alguns dias, alguns dias não, né? Alguns meses, porque eu estou mudando meu setup, estou fazendo TCC, estou lotada de coisas e não estou tendo tempo de gravar, porque como eu gravo e eu edito, já viu, né? Demora muito, mas isso não significa que eu não esteja voltando. Hum, então, pessoal, estamos arrumando aqui, né, o nosso espacinho, daqui a pouco nós vamos colocar algumas coisinhas aqui, né? Vamos arrumar a nossa mesinha lá, ainda falta pendurar algumas coisas, aquelas coisas de pintura diamante que todos vocês já conhecem. Sim, o canal não acabou, vou voltar com a pintura diamante e não se assustem, porque eu vou colocar alguns outros vídeos no decorrer aí do canal. Realmente, às vezes, vai parecer que não é para o público de pintura diamante, mas fiquem tranquilos, vou continuar fazendo vários hobbies, vários nada, eu diminui um monte, depois eu vou falar isso para vocês. Eu não estou com tanto hobby assim, não, estou ficando só com os que eu estou fazendo. E que talvez alguns que eu acho interessante ainda manter. Mas, o importante é que eu estou aqui e já já eu vou voltar para trocar uma ideia com vocês, para fazer pintura diamante, para falar dos meus jogos, que eu adquiri alguns jogos e de algumas novidades e mudanças no dia a dia, tá bom? Super beijo para vocês, já já eu estou de volta e força na peruca, meu povo, vamos fazer pintura diamante para desestressar.